O crime aconteceu dentro dessa residência na rua VME, em Vila Mutirão, na capital. Diego de Farias, de 29 anos, foi morto a tiros enquanto estava na sala da casa. De acordo com a polícia, testemunhas contaram que era por volta de 9h30 da noite, quando três homens chegaram de carro e invadiram a residência. Eles usavam a máscara de proteção, o que dificultou ver as características dos rostos. Lá dentro, um deles atirou contra a vítima, enquanto os outros assistiram à execução. A esposa estava junto e também presenciou toda a cena. Populares informaram ainda que os criminosos fugiram em um gol branco quadrado. Diego era pai, o filho uma criança, que gravou um áudio desesperado quando soube da morte. Chegaram dois neguinhos lá na minha casa, foram lá e ó, tá, 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 pegou meu pai despercebido. Pegou meu pai despercebido. Falaram assim, ó, levantar as mãos, meu pai levantar, fazer quatro tiros no peito do meu pai. Foi nove tiros do meu pai. Nove. A polícia militar checou os dados da vítima e foi constatado que Diego tinha quatro passagens pela justiça. Homicídio, tráfico, associação ao tráfico e posse de drogas para o consumo. Peritos e investigadores da polícia civil colheram informações para descobrir os autores e a motivação do crime. A companheira estava bastante abalada e preferiu não dar entrevista. Enquanto isso, o filho chora a perda do pai sem entender toda essa violência envolvida. O meu pai tinha a vida inteirinha, pelo menos, para mim, vai crescer. E não pôde ver eu crescer.